Bom, hoje eu decidi começar uma série nova de Minecraft, em que eu teria 7 dias pra me tornar o Madin mais poderoso. Bom, eu tava com o servidor do Guerra aqui parado, tá ligado? Em que tem os mods que a gente usou pra fazer o Guerra, inclusive o Dragon Ball XC. Aí eu pensei comigo mesmo, por que não? Tá ligado? Todos meus amigos já tem esse mesmo servidor, eles sabem que eu vou estar jogando, eles vão entrar, a gente vai ter uma competição. E cara, simples, eu só tenho que jogar com o Madin. Porque eu sempre tive vontade de jogar com o Madin e fazer um Madin forte. Então, bom, assim, eu fui lá e entrei no servidor do Guerra. Originalmente nesse servidor, é claro que eu estou absurdamente forte. Bom, é que eu ganhei o Guerra, né mano? Então, sei lá, né? Tô forte pra caramba, sou arcosiano, pá, tenho TP, tenho tudo, né? Tenho todas as skills do jogo praticamente, maximizadas, tenho uns que absurdo. Pra iniciar uma nova jornada, o que eu precisaria de fazer aqui seria simples e doloroso. Primeiro pra fazer sentido? Ah não, véi, que dó, véi. Tá, eu teria que jogar todos os meus itens fora. E quando eu digo todos, eu falo literalmente todos. Eu não deixei nada, nem um livro aqui. Pronto, agora sim. Beleza, agora o que eu tenho que fazer é um negócio. Adeus mundo, adeus mundo cruel. Bom, assim eu iria parar onde? No céu. E bom, aqui eu não poderia renascer, né? Eu acho que vocês sabem disso. Só tem a opinião, só tem a opção, né? Ficar no outro mundo em reencarnar. Como não tem ninguém pra me reviver, eu iria reencarnar. Eu sou uma alma má, tá ligado? O meu personagem é uma alma ruim. Então eu iria reencarnar de uma outra maneira, eu perderia tudo que eu tenho. Então é isso, dale. Reencarnar significa que você vai perder tudo que você aprendeu. E ficar apenas com uma quantidade específica dos seus atributos. 25%. Se é isso que você quer, então confirma. Cara, eu confesso pra vocês uma coisa, eu nunca reencarnei no Dragon Ball. Sabia? Vocês sabiam disso? Eu sempre me recriei, eu sempre vim aqui no Kami e me recriei. Coloquei Start a New. Eu nunca me reencarnei no Dragon Ball. É a primeira vez que eu faço isso, véi. Olha, eu fiquei com isso aqui. Tá, então quando você se... Ah, olha que legal. Quando você se reencarna, você consegue... Você consegue escolher uma raça nova, literalmente você reencarna, mano. Cara, eu já começo machucado, estranho isso, né? Cara, eu começo muito machucado. Se eu colocar um cabelo custom no Madin, deve ficar ridículo, né? É que eu queria colocar um cabelo no Madin, em que fosse... Ah, pior que não precisa. Quando ele se transforma, fica grande, né? Verdade, tem esse ponto. Calma aí, no custom, será que eu consigo fazer alguma coisa legal? É que, pô, eu queria fazer um Madin da hora, né? Esse Madin aqui é muito bosta, mano. Eu não sei, acho que é coisa da minha cabeça também isso, né? É que eu acho muito merda esses Madin aqui, do jeito que fica. Cara, já sei. Vou procurar por um cabelo de Madin. Esses cabelos aqui eu acho muito bosta. E o cabelo do Madin, ele altera de acordo com a transformação. Então, pô, é da hora que ele tem aquele negócio grandão, tá ligado? E ficamos se mexendo. Ah, vamos ver se aqui no Harry Saloon a gente acha alguma coisa legal, véi. Aqui, achei já, na cara. Tá, vamos ver como é que fica. Peixe. Que bosta. Desculpa. Essa foi uma reação sincera, mano. O bagulho ficou muito feio. Baluco. O bagulho tá muito ridículo, mano. Cara, mas acho que é isso, né? Não é nada mais do que isso. Não é o Madin, né? Ele não tem muito o que fazer, não. Ele não tem cabelo, cabelo, cabelo. Cara, mas sei lá. Eu achei que ficou muito ridículo. Deixa eu ver. Ah, entendi, pô. Porque eu achei que ficou ridículo. Porque essa orelha aqui é uma bosta. Tá, pelo menos eu acho que o cabelo eu vou conseguir arrumar, né? Deixar o jeito que eu quero. Deixa eu ver. Assim, mais longo que ele fica mais Madin, na minha opinião. Assim eu acho que ficou mais Madin, né? Tipo, na minha opinião... Nossa, que ficou... Não, calma. Não tanto assim, vai. É que ele deu um chifre. Ah, sei lá. Deixa eu ver. Parece que eu sou um Majin Buu chifrudo, né? Ah, cara. Vai ter que ser assim. A melhor coisa que eu achei. Deixa eu ver. Fora isso, é isso aqui, ó. Pô, eu acho que isso aqui tá melhor ainda, né, velho? Porque aquela merda que eu fiz. Ah, não tá tão merda. É, vai. Não tá tão merda. Achei, pô. Aí, ó. Solucionei o problema. Pronto. Não tô mais Madin chifrudo, olha só. É. Beleza. Bom, agora que eu já cuidei da aparência, eu precisaria de cuidar, de ver a vantagem do Madin, cara. O complicado do Madin é que ele tem vantagem em tudo, tá ligado? O Madin, ele é forte em tudo. Então, tipo, tem como eu escolher se eu quero fazer um Madin mais forte no soco, um Madin balanceado ou um Madin forte no ki. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. A melhor coisa nesse jogo é fazer espiritualiste. É a melhor coisa. Uma das melhores coisas atualmente é fazer espiritualiste. Só que a questão é, vamos ver as vantagens do Madin, tá? Eu acho que ele, como Martial Artist, vai ser melhor, tá ligado? Porque espiritualiste pra Martial Artist dele não muda tanta coisa. E o Warrior do Madin provavelmente também vai ser muito bom. É porque o complicado do Warrior do Madin é que ele perde muito ki, tá ligado? E o Martial Artist é tipo... Eu acho que é o perfeito pro Madin. Porque o Martial Artist do Madin, vamos lá. Ele tem um milibon, é aumentado em 2.7. Enquanto aqui é 2.5. Ele tem um dex em 4. Enquanto aqui é espiritualiste em 4.4. Ele tem um body em 20. Espiritualiste é 18. Ele tem um con em 4.5. Espiritualiste é 4.2. O con dele já é mais alto. Ele tem um mil em 5.7. Espiritualiste é 6.2. E o Max que ele tem em 40. E aqui 44. O Warrior, na minha opinião, é o que mais ferra o Madin. Porque o STR é alto. O Dex é baixo. O Body é mais alto. Só que o Dex é baixo. O Con é mais baixo. Tá ligado? Não, falar a verdade. O Con é alto. O Putz Con é alto. E o Will... Pera aí. O Will é bem baixo. O SP... O SPI é alto pra cá. Não, o SPI é baixo. O SPI é baixo. Cara, eu acho que eu vou criar o Madin Martial Artist. Porque ele fica... Tipo assim... Ele fica nivelado. Tá ligado? Os multiplicadores do Madin são muito bons, mano. Ele e Martial Artist vai sim ter um... Vai sim ter um bagulho muito bom. Eu fiquei entre Martial Artist e Espiritualist. Porque... Só que tipo assim... Cara, eu acho que a única coisa que o... Mano, vamos andar real. A única coisa que o Martial Artist tem melhor do que Espiritualist é o STR, mano. Sem brincadeira. Deixa eu avessar isso mesmo. 2.7. 4. 2.7. 4.4. 20. 18. Ah, o qual é mais alto? 4.5. 4.2. 5.7. 6.2. 40.1. 44. Cara, o Espiritualist é bom pra caramba, mas pro Madin dá. Muito, muito. Eu acho que eu vou ter que ser Espiritualist. Esquece que eu falei de Martial Artist. Cara, é porque o Espiritualist só perde no STR, velho. E eu vou mandar... Real, o Madin não precisa de STR não, pai. O Madin não precisa de STR. Vamos de Espiritualist então, né? Eu tentando fugir do Espiritualist e eu voltando. Olha, como eu mantive parte dos meus status. Eu só não mantive minhas skills nem bosta nenhuma. Eu mantive bastante coisa. Olha só, eu já comecei forte, mano. Então eu posso fazer o que eu quero fazer. O que eu quero fazer aqui com o Madin é muito simples. Eu quero fazer um Madin certo. Um Madin correto. Tá ligado? Eu sou um reencarnado. Então eu já começo um pouco mais forte. Mas eu quero fazer um Madin certo. E como assim você fala? Como assim, né? Um Madin certo. Calma aí, relaxa. Cara, eu acho que eu não vou me aproveitar desse STP que eu tenho aqui. Vamos ser honestos, vai. Pronto. Eu peguei... Eu tirei todos os meus TPs. Eu coloquei lá no comando pra tirar todos os meus TPs no bagulho, velho. Agora tá justo. É porque, pô, ia ficar meio imoral, né? Muito imoral. Muito, muito imoral. Eu já ia começar com TPs. Então, bom, vamos começar fazendo o seguinte. Como todo ser humano começaria. Eu vou pegar um peso de treino de 5K. E vou tentar upar como Madin, tá ligado? É que eu quero saber quanto que o Madin ganha, mano. Eu tô muito curioso de saber quanto que o Madin ganha. Porque a primeira coisa que eu vou fazer é upar essa habilidade aqui, ó. Eu já tenho muito mais. Isso é um lado positivo. Mas é um passo habilidade aí, tá ligado? Pelo seu reencarnado, eu tenho mais... Nossa, eu... Nossa, que isso, velho. Não, para. Tem gravidade. Ah, também porque eu tô bem forte. Caraca, o Madin já começa a upar Dinho, né? Também, né? Pra andar aqui na sala do tempo. Ah, precisa de TP pra começar, né? Tá, então faz um concentration. Olha o meu caduio. Precisa de um de TP, cara. Como é que pode um bagulho desse? Cara, fortinho o Madin pra upar Dinho só. Vai dar de TP que eu vou matar essa dame aqui, moleque. Porque, caraca, fortinho essa merda pra upar Dinho, viu? Caraca, olha isso, pô. Os socos, não mudando bosta nenhum. Pior que eu tô com morrer. Morou, tá ligado? Pera aí o Will pra não ser. Caraca, mas é ruim. É... É um de power pra... Cara, eu quero ver quanto que vai dar de TP. Se ele vai dar mais TP que mais 12 anos. Porque o Madin ali é uma raça, mas ele só tem mais 12 anos. Cara, 13k de TP. Não é ruim, porque eu só matei uma dame. Isso não é ruim. Isso não é ruim mesmo. Eu já posso upar isso aqui e upar mais uma vez isso aqui. Deixa eu ver um negócio. O que é isso aqui? Caraca, essa transformação dele já direto? É o Will? Massa. É, é o Will já direto. Caraca, os status que aumentam tem um multiplicador bom. É um multiplicador de 1.8 no corpo. É um multiplicador bom, velho. Tá, deixa eu aprender umas skills aqui agora. Aprender tudo. Eu posso aprender, fala a verdade, né? Enquanto tem TP, dá pra aprender, velho. Aê, enquanto tem TP, tá aprendendo. É isso, é assim que funciona o negócio aqui, velho. Enquanto tem TP, tem espaço. Caraca, mas é bem forte. No Will já tem um multiplicador legal, né? Não é um multiplicador puxa. Tipo, pô, o multiplicador de Saiyaj inicialmente é 1.5. Ou é 1.2, sei lá. É muito ruim, moleque. Essa merda aqui tem um multiplicador mal alto, mano. Na primeira transformação. Calma aí, deixa eu ver. Tá, normalmente ele... É, normalmente ele tá assim. Cara, a primeira transformação dele é um multiplicador de 1.8, rapaziada. É forte, tá? É quase o dobro do nível de força. É muito forte, mano. Olha isso aí, velho. Não é fraco não, né? Não é pra brincar não. Beleza, vamos lá. Agora que eu peguei uma senzu, eu vou upar um pouquinho mais na sala do tempo. Porque eu posso literalmente ficar batendo no mob igual um idiota e ficar comendo senzu... Tipo assim, comer uma senzu e ficar batendo no mob com vida baixa. Igual do jeito que eu tô aqui, eu já tô com vida baixa. Então eu vou bater no mob com vida baixa e depois eu come a senzu. Tá brincando. Peraí, velho. Eu descobri algo novo no Madin. Se liga. Cara, peraí, pô. Olha só. Calma. Tá troll. Para, tá troll. Mano! Tá troll. O Madin troca aqui por vida, rapaziada. Vocês estão vendo isso aqui? Eu tô abaixando o Ki, aumentando. Ele tá trocando o Ki por vida, velho. Você tá brincando com a minha cara que o Madin troca aqui por vida, mano? Não, só pode estar brincando com a minha cara. O Madin realmente troca aqui por vida. Caraca, essa merda é imortal. É imortal, cara. Cara, o Madin troca aqui por vida, cara. Que bagulho absurdo. Eu descobri isso agora, que eu fui abaixar meu Ki e eu vi que minha vida subiu, velho. Madin troca aqui por vida. Caraca, que bagulho bizarro. Dá meditation aí pro seu papai. Cara, se tiver Ki infinito, você tem vida infinita, velho. Madin troca aqui por vida, ó lá. Ó, tá vendo? Ele literalmente, ó, eu tô mexendo no meu Ki. Meu Ki tá descendo, óbvio. Mas ele tá trocando o Ki por vida. Ao contrário do Arcosiano, que troca estamina por Ki, ele também faz isso, né? Se eu aprender a skill, mandar real, tá? Ele também faz isso. Mas ao contrário do Arcosiano, que troca estamina por Ki mais fácil, ele troca Ki por vida. Caraca, isso é muito bizarro, mano. Caraca, imagina fazer um sistema de Ki infinito nessa bosta aqui, igual eu fiz no Arcosiano. O que ele é possível fazer, velho? Caraca, isso aqui, eu não preciso, eu não preciso de carne pra treinar. Caraca, mano. Beleza, rapaziada. Madin, realmente. Quando os caras falam que Madin é a raça mais roubada desse jogo, não é brincadeira. O fato dele, ó, pensa comigo. O Arcosiano, ele troca estamina por Ki, certo? O Madin, ele troca Ki por vida. E tem como você trocar estamina por Ki. Resumidamente falando, eu consigo fazer o meu, o meu, se eu fizer meu com alto, eu consigo fazer o meu com me dar Ki, ao mesmo tempo que meu Ki me dá vida. Eu fico num ciclo infinito de ficar vivo. No morro, eu sou bom se eu parar de usar o Ki, velho. Isso é bizarro. Bom, vamos continuar o treino aqui, então, amigos. Agora que eu descobri que eu nem preciso da Senzu, velho, caguei pra ela. Coloca a roupinha e vambora. Caras, então assim, literalmente, eu comecei a fazer uma farm e eu fiquei farmando, mano, eu fiquei farmando à vontade de Madin, porque essa merda não morre e é muito da hora, velho. Tá, beleza, eu só tive que comer uma Senzu, rapaziada. É, literalmente, porque eu descobri que o Madin tem uma fraqueza, que as outras essas não tem, tá? O Madin, ele não pode ficar com fome, porque se o Madin ficar com fome, ele morre. Tipo, é uma fraqueza do caramba, né? O Madin tem que estar constantemente em barriga cheia. Bizarro. Se o Madin fica com fome, ele morre, mano. Isso é muito bizarro. Então, cara, comida é um bagulho muito importante aqui pro Madin, tá? Caraca, eu não consigo fazer nada aqui. É que eu quero usar a minha... Aqui, ó. Eu quero usar a minha absorção, é isso. Agora eu liberei ela. Então, comida é um bagulho muito importante pra Madin. Eu acho que passou um dia. Deixa eu ver se consigo pegar mais uma Senzu. O tempo que eu fiquei treinando lá, eu acho que eu acho que passou um dia, né? Cara, comida é um bagulho muito importante pra Madin, velho. É, eu posso. Passou um dia que eu fiquei lá. Passou mais de um dia, manda ela. Cara, comida é um bagulho importante. Caraca, é, Madin tinha que ter um problema, né? Eu percebi isso porque eu fiquei com fome e começou a descer muito rápido a minha vida. Tipo, minha vida foi, sei lá, tava em 170 e foi tipo pra 140 e depois foi pra tipo 70, tá ligado? O Madin tem problema com fome, velho. É o primeiro problema que eu vi o Madin ter, manda a real. Eu não tinha visto o Madin ter problema nenhum até então. O primeiro problema que eu vi o Madin ter foi com fome, velho. O Madin tem... O único problema que eu vi até agora, até então, nessa raça aqui, é a fome. Porque se você passar fome, tu tá na merda. Se você passar fome, o Madin morre na hora, velho. Isso é bizarro, mano. Tá, eu acho que eu vou até pegar uma Fine Mimbus pra eu não ter risco de passar fome, né? E pelo que parece, eu não sei se é isso. Mas quando você troca aqui por vida, tua fome desce muito rápido. Não sei se é isso, né? Mas desceu rápido pelo menos comigo. Madin tem uma desvantagem... A única desvantagem grande do Madin é a fome. É que é uma raça que você... Literalmente, você precisa de comer muito. Bizarro. Caraca, eu não sabia disso. Eu nunca tinha jogado tão bem assim de Madin, tá ligado? Geralmente, quando eu jogo de Madin, eu jogo puxadão. Então, tipo, eu cago pra tudo. Mas, pô, como a gente vai fazer o Madin perfeito aqui... E os status dele já estão legais, né? Porque vem um pouco do meu Arcosiano lá, por eu ter reencarnado no mundo. Cara, o Madin perfeito vai precisar de muita comida. Tá, a casa do Goku, não... Eu preciso da casa do Kami. 505, 470 vezes. Eu vou usar a Fine Mimbus por enquanto, porque não faz sentido eu não usar, né? Se eu sei que eu morro de fome... Porque eu não vou usar essa merda. Vamos lá no Kami agora. Aqui, achei. Cara, eu... Eu acho que é o único probleminha dessa bombinha aqui mesmo é a comida. Só tem que tomar muito cuidado pra não gastar comida à toa. E, né? Tem que achar o bioma de Dirtstone de novo, porque eu não tenho minha Net Recon Pass. Aí. Tem que achar meu bioma de Dirtstone de novo, porque eu não tenho a Net Recon Pass. Eu preciso de roupa também, pra, né? Eu preciso de absorver, véi. Eu quero ver como é que funciona a absorção. Nossa, finalmente eu vou poder ver isso. Eu queria ver como tava funcionando a absorção no Guerra, véi. Porque eu sei que o... Pô, o Madin que me enfrentou tava muito bufado. A absorção não tá normal. Do mesmo jeito que, pô... O Arcosiano tava aprendendo coisa diferente. O humano tá aprendendo coisa diferente pra ter PVP, né? Mas o... Eu não cheguei a... Eu cheguei a perceber que o Madin tava diferente. Eu cheguei a perceber que o humano tava diferente. Eu cheguei a perceber que o Namekian tava diferente. Eu cheguei a perceber que todas as elas estavam diferentes. Mas o Madin, eu não percebi em específico o que que estava diferente. E eu vou perceber agora. Vamos lá. Calma aí. Eu quero entender como é que tá a absorção. Vamos lá. Observou? Observou. Tá roubadinho, hein? Tá roubadinho, hein? Calma aí. Vamos lá. Vamos continuar. Não, não é possível isso não. Pera aí, pô. Start. Cara, eu vou absorver todos os seres possíveis de todas as missões. Inicialmente eu tô absorvendo bem, mano. Eu vou mandar bem já. Vamos absorver um. Ah, esses aqui nem compensam absorver muito fraco. Vocês nem compensam não. Fraco demais. É, aqui também vai ser fraco demais. Tem que ser ser forte pelo menos. Também é fraco. Opa, ganhei uma roupinha. Tô de Super Buu. Tá, aqui. Esse Bacterium, se eu não me engano, também é fraco. Não compensa absorver. Ridículo de fraco. Tá, o Yant já vou absorver. Já absorviu um, vou absorver outro. Bem que o Yant também é fraco, mas meio dane-se. Assim, perto dele, o Yant é forte. Vai lá, Yant. 46 de absorção. Velho, eu lembro que o limite do Madinha inicialmente era 50. Vamos ver se esse limite existe. Tá. Aqui é o Mestre Kami. Compensando o seu jeito. Ele é forte. Tá, o limite tava 50. Vamos ver se ele vai bater 50. Vamos parar ou ver se ele vai atravessar. 78! Meu Deus! Meu Deus do céu! Calma aí! Vai mais? Tá infinito o negócio? Para! Para! Meu Deus! Rapaziada, eu ensinarei vocês como fazer o Madinha absurdo. Não percam os próximos episódios. Cara, eu tô extremamente animado pra isso e eu quero ver quem vai me matar. Eu quero... Mano, eu aposto que ninguém vai conseguir me matar, porque eu vou absorver todo mundo. Tchau! 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 Tchau.